Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lembre-se, não tenhais medo, diz a palavra. Nunca diga pra você, já não posso mais. Você tem Jesus Cristo. E quanta força tem quem tem Jesus. Deus, olhe para dentro de você e veja o quanto você ainda pode fazer, porque Jesus é a sua força. Não diga que não pode mais, quando se trata de querer mudar, de querer corrigir seus defeitos. Não diga que não pode mais, quando se trata de sofrer, olhe ao seu lado e veja o sofrimento dos outros. Não diga que não pode mais, quando se quer ajudar os outros. Seja otimista com você mesmo, tenha confiança. Hoje, o que mais você quer é progredir, vencer, ser alguém na vida. Eu vou pedir ao Senhor que Ele faça de cada um de vocês, homens e mulheres realizados, realizadas em todos os âmbitos da sua vida. Reze, compadre Alessandro. Eu te peço, Senhor. Dê-me a sua força para continuar na luta. Para não me desviar do caminho. Dê-me a sua força para, apesar das minhas fragilidades, permanecer na sua presença. Hoje eu trago contigo a certeza de que a porta na qual estou batendo, ela já está aberta. O Senhor é o Deus da minha vida. Muda a minha história, renova a minha casa, a minha vida. O meu coração está aberto à Tua palavra, Senhor. Eu te peço a sua bênção e a sua graça sobre a minha vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor te abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, neste dia com Jesus Cristo, força! Um abraço do Padre Alessandro Campos. E até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.